Alô você, meu amigo, minha amiga do YouTube, seguidores do canal Relíquias Históricas, você também chegando pela primeira vez no canal, quero agradecer a presença de cada um de vocês, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo incrível, esse vídeo é incrível, que eu preparei para vocês sobre 10 cruzados, 10 cruzados, moeda e cédula de 10 cruzados que caminharam, que circularam juntos aí no início do período inflacionário, lá em 1986, 87, 88, bem, em 1988 já foi o finalzinho do plano cruzado, já entrou o cruzado novo ali, mas eu vou mostrar essas moedas de 10 cruzados, essas cédulas, em homenagem aí o nosso queridíssimo Rui Barbosa, antes, só quero aí agradecer meus mais de 173 mil inscritos pelo Brasil e pelo mundo, sou muito grato a todos vocês, você que está chegando agora pela primeira vez, aproveita a oportunidade, se inscreve no canal, ative o sininho, venha participar dessa grande família que não para de crescer, porque aqui quem entra e assiste alguns vídeos não sai nunca mais, agora imagina só, no mesmo vídeo, você vai ver detalhes das moedas e das cédulas de 10 cruzados, o vídeo não vai ficar baseado apenas nessa moedinha de 1988, aqui as suas co-irmãs, as moedas que circularam juntas, e começou assim pelos centavinhos, 1986, moedas de 1, 5, 10, 20 e 50 centavos, 86, 87, 88, acho que ninguém nunca viu uma coleção assim, completíssima assim, num vídeo, então 50 centavos, aí voltou lá para as moedas de 1 cruzado, 1986, 87, 88, 1 cruzado, 5 cruzados, 86, 87 e 88, e 10 cruzados, apenas 87, 88, porque em 1986, teve a cédula de 10 cruzados, aproveitada do cruzeiro lá, de 1984, 85, 100 mil cruzeiros, aí recebeu o carimbo de 10 cruzados, deixa eu mostrar aqui, cédula com carimbo de 10 cruzados, e quem tiver essas cédulas, principalmente essas daqui, cédula com asterisco, está vendo lá em cima, aqui embaixo, asterisco, cédulas de reposição, são as cédulas mais valiosas, então está tudo flor de estampa aí, bonitinho, começar pelos valores das cédulas, mostrei aqui 10 cruzados, mas vou mostrar a cédula de 10 mil cruzeiros, a cédula carimbada, essa cédula de 10 cruzados, onde existe uma cédula valiosa, que vale em torno de mil e duzentos reais, a maioria gosta de moedas, mas tem um grupo aí que se interessa, e coleciona a cédula, inclusive o colecionismo de cédulas vem aumentando muito, nos últimos, assim, do ano passado para cá, cédulas aí, o certo é ter as três, né, coleção 1984 e 85, essas séries aqui, lembrando que série, eu vou mostrar para vocês, é os quatro primeiros números da esquerda, então isso aqui é a série AA 2634, deixa eu ver daqui, 2634 é aqui, a primeira, vale 10, 30, sempre a flor de estampa, ó, existe uma diferença muito grande, gente, entre cédula comum, cédula circulada, cédula rasgada, cédula dobrada, colada, e cédula flor de estampa, tá, isso aqui é valores para cédula assim, ó, flor de estampa, aqui ó, tudo esticadinho, lisinha, tá, então a maioria delas aí vale 100, 150 reais, tem uma aqui que vale 500 reais, uma cédula de reposição com asterisco, 80, 200, 500 reais, esteve a cédula carimbada, né, carimbaram para 10 cruzados, são as cédulas mais baratinhas, valem em torno de 5 reais cada uma, 10 a 20, soberba, flor de estampa aí a 25 reais, a de reposição vale 50, 86, tiraram o carimbo, tiraram o zero, botaram a cédula de 10 cruzados, e aqui tem uma cédula, olha só, todas elas valem pouquinho, 3, 6, 15 reais, agora tem uma cédula aqui, gente, série 0553, essa cédula que aconteceu, ela é módulo maior, aqui ó, módulo maior, ela vale 120 reais, vai ser 250, soberba, 1.200, uma flor de estampa, 154 por 74, e essa aqui, ela é 164, ela é mais longa, mais comprida, 10 milímetros, você vê nesse catálogo, ela valia 980 reais, agora do Vieira, recente agora pulou para 1.200. O pessoal que coleciona as cédulas, está aí as três juntinha, numa fotografia só, a de 10 mil cruzeiros, a de 10 mil cruzeiros com o carimbo, e depois convertido aqui para 10 cruzados, foi uma cédula reaproveitada do cruzeiro para o cruzado. Na parte de trás está aqui o Rui Barbosa, palestrando em uma das convenções, ele que era um grande orador, de uma retórica gramatical sensacional, o ilustre que eu sempre admirei, esse bombaiano, tem o fórum Rui Barbosa lá, na Bahia, né, grande Rui Barbosa, o Águia de Aia, que ele fez grandes discursos lá na Holanda, as moedinhas de 87, 88, que 86 foi a cédula, né, armas da república aqui, certo, era bem de pertinho, a de 87, 131 milhões e 500, a de 88, olha, diferença muito grande de tiragem, tá, essa aqui já tem algum valor, a de 87, chega a valer entre 2 e 5 reais por aí nas bancas, Suburba vale 20, flor de cunho vale 30, e a de 88 ainda vale aí, 50 centavos, um realzinho nas bancas, 3 reais aqui, 10, 12 para flor de cunho, e a de 87 teve moeda à prova, vou mostrar no outro catálogo como identificar a moeda à prova, né, e a de 88 teve reverso invertido e horizontal, então vale aqui uma reverso horizontal 60, o MBC, 90, Suburba, 120, flor de cunho, invertido 100, 150, 200, tá, vou mostrar como é que se identifica a moeda, prova, prova de 10 cruzados, tem a palavrinha, inscrição prova aqui do lado do zero, tá, na de 1987, equivale ela, 350 reais, moeda à prova, de 10 cruzados, só a vocês, ao catálogo, ao livro, do grande mestre Lucimar Buenri de Gomes, moedas com eu, mas antes, quem quer ver a coleção completa novamente, levanta a mão, ninguém levantou, pô, gente, tem que decidir rapidamente, tem que pensar rápido, não me mate que assim, é, pensa rápido, então tá aqui mais uma vez a coleção completa, quantas moedas são? Rápido, aqui ó, 3, 6, 9, 12, 12, 18, 21, 23 moedas do cruzado, é uma coleção bem interessante, bem longa, difícil de colecionar, porque, porque eu vou falar com vocês, as moedas de 86, todas elas saíram, de 87, saíram, mas com algumas e com baixa tiragem, de 88, muitas nem chegaram a ser lançadas, então moeda de 88 é muito difícil de encontrar, de 1 centavo, de 5 centavos, 10 centavos e 20 centavos, de 5 até encontra, mas, essas 4 aqui, principalmente essas 2 aqui, é muito difícil achar essas moedas, a quantidade de informações e conhecimentos adquiridos nesse vídeo, então é um vídeo que vocês tem que marcar, compartilhar com o máximo de pessoas, e não esquecer daquele like, aquele joinha, esse vídeo, gente, esse vídeo merece like, merece joinha, merece ou não merece, pelo amor de Deus, vamos lá, vamos dar continuidade, moeda, rotacionada, bonezão aí, de 1987, disse uma batida tripla, moeda raríssima, super procurada por colecionador, de uma batida tripla de 88, trocado, 10 cruzados, cunhada em cima de 5 cruzados, quem tiver uma moeda menorzinha, moedas que valem entre 200 e 2 mil reais, entre 400 e 2 mil reais, e, o que a gente achou aqui, olha que moeda incrível, encontrada aí recentemente, ah, que moeda, que erro incrível, ela, o anverso, dela, praticamente todo vazado aqui no reverso, as estrelas aqui, moeda incrível, uma das moedas mais procuradas aí, da numismática, o erro desse, quem tiver uma moeda dessa, 10 cruzados de 1988, dá uma olhadinha, você encontrou uma moeda dessa assim, tem lá nos seus guardados, lá no estoque, tem gente que tem um, pote cheio dessas moedas, vai lá, dá uma olhadinha, dá uma olhadinha, dá uma garimpada, as 23 moedas do cruzado, e, as 3 cédulas, quer dizer, uma de 10 cruzados, as demais, reaproveitadas, obrigado a todos aí, pela atenção, forte abraço, fiquem todos com Deus, e até, próximo vídeo pessoal, quem tem, mostra, ao vivo, e a cores, beijo, 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 beijo,